Um militar foi flagrado, foi filmado pelos colegas, estavam todos rindo, militar do exército. Essa cena. Olha, chutando um animal dentro do CPR, em bom sucesso, do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O vídeo, claro, viralizou na internet porque o pessoal tá rindo, o bichinho é um filhotinho de tamanduá. Não é não, né? Que o pessoal falou lá na hora. Lucas Madureira tá ao vivo com mais informações. Achando graça, Fachel. Não dá, muita risada e a imagem em revolta. Exatamente, Fachel Silvana, uma covardia, né? E as imagens chamam ainda mais atenção por sabermos que o autor dessa agressão é o militar do exército. Essa cena foi registrada dentro de um quartel do exército que fica em bom sucesso na zona norte do Rio. Na imagem, a gente consegue ver quando o militar se aproxima do animal que tá parado no chão ali e dá um chute. O animal literalmente voa com esse chute. As imagens, claro, viralizaram nas redes sociais, repercutiram também entre as autoridades no estado do Rio de Janeiro. O deputado estadual Léo Vieira, do Partido Liberal, que é também presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais, disse que vai dar uma moção de repúdio pro caso e pediu também explicações do exército sobre o que aconteceu. Já o vereador Luiz Ramos Filho, do PMN, que é também presidente da Comissão de Direitos dos Animais, disse que além de explicações do exército, quer também com o exército puna esse militar e que dê também explicações pra esse caso. A gente separou um trecho de um vídeo em que o vereador fala sobre isso. Vamos acompanhar. O exército é uma instituição pra defender a nossa nação e esses animais pertencem à nossa nação. Eles precisam ser cuidados, não maltratados. É bom lembrar que ninguém está acima da lei. A legislação foi atualizada. Hoje, dá de dois a cinco anos de detenção. Nós, da Comissão de Direitos dos Animais, da Câmara dos Vereadores, vamos cobrar a apuração e a identificação desses cidadãos pra que eles possam ser punidos. Bom, o exército brasileiro emitiu uma nota, disse que repudia qualquer tipo de agressão contra animais de qualquer espécie. Disse que abriu também um inquérito policial militar pra apurar a conduta desse militar do exército, Fachel e Silvana. Olha, é... Gente, esse vídeo... Nem passem mais de novo. Nem passem mais de novo. Agora, o que a gente espera é que a apuração e a punição aconteçam. Com vadia, claro que não. Obrigada, tá, Lucas? Ainda mais de uma unidade que é de ensino, né? Que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva.